A partir desta segunda, tem novidade no SBT. Eu, Marcelo Chemal, estarei com você a partir das 11h40 da manhã no SBT Rio Grande. Notícias, previsão do tempo, de um jeito simples, flagrantes, muita informação ao vivo e cobrança às autoridades. E claro, as notícias da dupla Grenal, comigo, Glauco Pazza. E eu, André Rara, agora vou estar com você às 7h30 da noite no SBT Rio Grande, segunda edição, com as principais notícias do dia. Te esperamos aqui no SBT.